Música Há muito que a poluição visual tomou conta da paisagem urbana do país. O problema é grave e em muitos casos tem exigido intervenção do poder público, que trata a questão sobre pano de fundo dos direitos fundamentais. O programa Academia discute o assunto, tema do estudo da mestre em Direitos Fundamentais, Ana Paula Jorge. A poluição visual na paisagem urbana. Dissertação apresentada à banca examinadora do programa de pós-graduação Estrito Censo em tutela jurisdicional no Estado Democrático de Direito do Centro Universitário Toledo, com exigência parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Poluição Visual da Paisagem Urbana no contexto da tutela penal dos direitos fundamentais coletivos, a situação da cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, convidamos Paulo José Leite Farias, professor de Direito Ambiental, e Diógenes Coimbra, professor de Direito e Filosofia. Quero agradecer aos dois pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E, claro, também agradecer à professora Ana Paula, que já peço para fazer, inclusive, a apresentação do seu trabalho. Bom, antes de mais nada, quero agradecer à TV Justiça o convite, a oportunidade de participar do programa Academia e debater aqui com os professores Paulo Leite e Diógenes Coimbra, o assunto que foi tema da minha dissertação de mestrado, que é a poluição visual da paisagem urbana vista no contexto da tutela penal dos direitos coletivos. O meu trabalho, ele traz, como pesquisa, o direito ambiental, mas traz também o direito penal, além da filosofia e de aspectos econômicos que envolvem a paisagem urbana e a poluição visual. E essa poluição, acredito, causa, como resultado, a olho nu, um desordenamento do cenário, causa ali uma falta de identidade das paisagens, fazendo com que ambientes diferentes, cidades diferentes, sejam tidas como cidades parecidas, cidades semelhantes. Aliás, essa constatação é feita ao final do trabalho por meio de fotografias em que eu apresento dois centros urbanos distintos, com fotografias de espaços de centros comerciais, em que se constata, sem muita dificuldade, a semelhança entre eles e aí a perda da identidade desses centros urbanos. E eu vou um pouco além, ao tratar desse assunto da poluição visual, eu consigo visualizar ali, inclusive a tipificação de um crime, o crime de poluição, que é tratado pela Lei dos Crimes Ambientais, no seu artigo 54. Essa poluição visual, então, estaria aí ao lado de outras poluições que são tratadas, como a poluição sonora, a poluição das águas, poluição das matas, e vendo nessa conduta uma possibilidade, ao menos a possibilidade de causar um dano à população, à saúde da população. E essa exposição, esses cartazes, esses anúncios, são feitos em que ambiente? Num ambiente que é chamado de paisagem urbana. A paisagem urbana que ocupa, dentro do meio ambiente, o que nós chamamos de meio ambiente artificial. E também meio ambiente cultural e também parte do meio ambiente natural. Ou seja, é aquele aglomerado de edifícios, de praças, árvores, que forma um conjunto todo, que no trabalho eu apresento como algo distinto, algo que deve ser entendido como um contexto diferente das pequenas propriedades ou das várias propriedades privadas que vão, somadas, formar essa paisagem urbana. A paisagem urbana, ela recebe uma proteção, uma tutela jurisdicional, já desde a Constituição Federal. Quando a Constituição, ao tratar de meio ambiente, garante, por exemplo, que o meio ambiente tem que ser saudável, tem que levar a uma qualidade de vida, essa qualidade de vida não está restrita apenas à qualidade de águas, à qualidade do ar e à preservação das matas. Não, essa qualidade se refere também ao ambiente em que a maior parte da população vive, que são as cidades. Essa qualidade de vida nas cidades, eu vejo como comprometida por esse excesso de anúncios visuais. E analisando, aí num contexto social e econômico, a razão de ser desses excessos, já entendendo como grande parte deles, como anúncios de apelo ao comércio, anúncios de apelo ao consumo. Eu vejo aí como muito bem definido dentro do modelo de sociedade, ou seja, do modelo capitalista. O produtor, o empresário, precisa passar para frente os seus produtos, precisa oferecer, precisa convencer que eles sejam comprados, e para isso ele se vale dos anúncios visuais. Quando esses anúncios ocupam uma propriedade privada, ou seja, o muro de algum imóvel, ou mesmo o imóvel, ocupam aí um terreno, um outdoor, o que se entende é que eles estão ocupando apenas algo que é daquele dono, algo que pertence àquela pessoa. E se esquecem de que a soma desses vários espaços, que são sim espaços privados, compõem algo maior, que é a paisagem urbana e que, por estar dentro do conceito de meio ambiente, é um bem público e, como tal, tem que ser preservado, tem que ser tutelado. Eu vejo aí, na possibilidade de caracterização de um crime, um crime de poluição visual, em razão de constatações de estudos, ainda pouco desenvolvidos, mas que vêm sendo feitos, de que essa exposição, essa exposição constante, e isso é o que tem a maioria das pessoas, a maioria dos que convivem, dos que estão em constante contato com esses apelos, essa exposição constante pode levar a um dano à saúde dessas pessoas, que pode representar, no mínimo, um estresse. Havendo uma possibilidade de dano à saúde das pessoas, essa conduta, que não é única, mas de todos esses proprietários que expõem os seus anúncios, pode caracterizar, sim, um crime, o crime do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Mas a pesquisa vai um pouco além. A pesquisa traz aí um conflito que não é percebido entre aquilo que é privado, um bem privado, que é a propriedade, que é o imóvel daquela pessoa, que tem aí o seu muro, que tem o seu rotidório, e é proprietário disso, em contraposição a um direito que é coletivo, que é o direito de conviver numa cidade harmônica, numa cidade, vamos dizer, mais agradável. E esse conflito entre o que é público e o que é privado, entre o proprietário daquele imóvel que expõe ali o anúncio, e a coletividade como titular daquele bem público, que é a paisagem urbana, que é o meio ambiente, ele é pouco percebido. Eu tentei descobrir, tentei pesquisar, cheguei a uma conclusão da razão dessa pouca percepção, dessa falta de percepção dessa diferença. Acontece que a propriedade privada, que é a base do sistema capitalista, ela acaba sendo assimilada por todos, proprietários ou não, e essa utilização individualista, individualista como característica do sistema, que é o sistema capitalista, essa utilização individualista é aceita, não só por quem dela se vale, como também pelas pessoas que não são proprietárias e que têm apenas o contato ali com aquele ambiente. Analisando aí essa falta de percepção das pessoas, eu chego aí no trabalho ao motivo pelo qual essa preservação da paisagem urbana é muitas vezes desprezado. É desprezado pelo poder executivo, talvez até em parte pelo legislador, mas também é desprezada, dada pouca importância, pela própria população, porque ela tem aquilo como algo comum e que não pode ser modificado em respeito à utilização que aquele proprietário pode fazer ali do seu espaço. Então, em resumo, o meu trabalho traz que existe um direito à paisagem e que esse direito à paisagem é um direito coletivo e que sobre esse direito à paisagem muitas vezes se sobrepõe um direito individual à propriedade, à utilização do imóvel, à divulgação de anúncios comerciais por meio de anúncios visuais. Entendo também que essa afronta, esse embate entre o direito privado e esse direito coletivo à paisagem vai refletir numa qualidade de vida, uma qualidade saudável, na vida saudável das pessoas nas cidades. E, por fim, que essa afronta, que essa conduta pode, inclusive, representar um crime, como já foi dito, o crime do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. O trabalho veio dividido em quatro capítulos. No primeiro deles, eu faço um plano de fundo com os direitos fundamentais, o conceito, a resolução dos direitos fundamentais. No segundo capítulo, a proteção dos bens coletivos, e aí eu trago o direito penal aliado a essa proteção, como uma das instâncias de proteção, é claro, mas coloco ali como exemplos o direito penal tutelando o direito do trabalho, o direito penal tutelando a saúde, que é um bem coletivo, e, por fim, o direito penal também tutelando o ambiente, o meio ambiente. No terceiro capítulo é onde se trata mais desse confronto, bem público, bem privado. E a paisagem urbana vem, então, apresentada como um bem público, e, de outro lado, o proprietário privado afronta a essa coletividade por meio dessa poluição visual, que ele, querendo ou não, provoca. Não significa que o proprietário queira poluir. Na verdade, ele está em um meio em que isso é admitido, em que isso é pouco limitado, e ele acaba entendendo aquilo como possível. A mesma visão que tem a população que é exposta a esses anúncios. Por fim, no último capítulo, eu trago como objeto da pesquisa a cidade em que eu morava quando desenvolvi o trabalho, a cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo, e ali foram feitas entrevistas e fotografias para tentar ilustrar essa problemática que é trazida em todo o trabalho. Eu gostaria só de destacar que a primeira inspiração para o desenvolvimento do tema, da pesquisa, foi um projeto desenvolvido na cidade de São Paulo, transformado em lei, a Lei Municipal de 2006, em que essa utilização do espaço, que é um espaço coletivo, da paisagem urbana, com a fixação de cartazes, outdoors, plaquetas, muros pintados, foi limitada. De forma administrativa, sim, mas foi limitada e o resultado, é sabido por todos, foi muito favorável. E mesmo pessoas que não percebiam a poluição, não percebiam o desgaste que o excesso de exposição a esses anúncios causava, acabou se dando conta da melhora do ambiente. Bem, eu agradeço a Ana Paula Jorge, daqui a pouco nós vamos entrar aí já na fase de debates. Por enquanto, vamos conferir aí parte da bibliografia base deste estudo. Direito do Ambiente Doutrina, Prática, Jurisprudência, Glossário De Edis Milarré Editora Revista dos Tribunais Poluição Visual é Crime De Plino Antônio Brito Gentil Editora Revista Jurídica Consumex História Social dos Direitos Humanos De José Damião de Lima Trindade Editora Peirópolis E lembre que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br Nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação Poluição Visual da Paisagem Urbana no Contexto da Tutela Penal dos Direitos Fundamentais Coletivos A Situação da Cidade de Bebedouro Estado de São Paulo Estudo da Professora Universitária e Mestre em Direitos Fundamentais pela Unitoledo Ana Paula Jorge Os convidados do programa são Paulo José Leite Farias Professor de Direito Ambiental e Diógenes Coimbra Professor de Direito e Filosofia Antes de iniciar aqui o debate nós vamos conferir as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial Acidente do Trabalho e Responsabilidade Civil do Empregador de Cláudio Brandão Editora LTR Técnica de Petição Inicial de Nelson Talaia Editora Saraiva O Tratamento Tributário Discriminatório como Combate à Concorrência Fiscal Internacional e a Sua Legitimidade de Miguel Ângelo Maciel MP Editora Nós já vamos entrar aqui já na fase de debate eu gostaria de convidar o professor Paulo Leite para fazer aí as suas considerações acerca desse trabalho Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar participando desse tema extremamente relevante poluição visual obrigado por participação junto com o professor Diógenes a professora Ana eu gostaria de parabenizar o trabalho o trabalho está muito bem estruturado e gostaria de fazer uma colocação que o objetivo aqui é o debate e nesse sentido a gente sabe que a matéria ambiental é protegida com base numa visão de tríplice e responsabilização você tem responsabilização penal, a civil e a administrativa nesse aspecto especificamente do artigo 54 há uma previsão de que a poluição no caso visual teria que comprovar um dano à saúde eu indago na professora se essa comprovação não se daria de uma forma bastante dificultada e que essa questão da aplicação desse dispositivo não implicaria às vezes numa solução que não resolveria o problema seria atrás do agente causador e não tiraria o outdoor não seria melhor nesse caso ir atrás da questão administrativa provocar os órgãos de fiscalização ou mesmo de uma possível ação civil pública movida pelo Ministério Público por uma associação que através da responsabilização civil tivesse a obrigação de retirada desses autidores concordo professor Paulo o direito penal realmente não pode ser a primeira arma a ser utilizada e aí voltando para a sua primeira pergunta a possibilidade de constatação desse dano o artigo 54 da lei dos crimes ambientais ele trata de um dano ou de um possível dano à saúde humana é claro que qualquer uma das duas formas teria que ser comprovada por perícia é claro que isso sim aparentemente é bastante difícil mas ter aí o amparo do direito penal junto já com a proteção que é oferecida pelo direito civil e pelo direito administrativo acredito que só reforce mesmo a tutela ao meio ambiente e acredito até que seja necessária porque muitas vezes o direito penal ele é muitas vezes ele é muito mais intimidador que simplesmente você multar aí o proprietário fazê-lo tirar o outdoor claro que não dá para tratar isoladamente apenas com o direito penal claro que aí uma junção com o direito civil e o direito administrativo é o melhor professor Diógenes Coimbra professor Ana Paula professor Paulo inicialmente eu a congratulo pela realização do seu mestrado um tema muito interessante atualíssimo e difícil de ser tratado por vários aspectos eu vou me ater mais aos aspectos filosóficos menos aos aspectos jurídicos e vou me fazer uma pergunta que me incomodou um pouco a fazer a leitura do seu trabalho você afirma que a base teórica do seu trabalho é praticamente toda marxista você inclusive cita um teórico do direito marxista o russo Yurgini Pochacanis e desenvolve toda a base teórica em cima disso pelo que se depreende da leitura do seu trabalho a base filosófica dele tende a nos tentar convencer de que os problemas causados de poluição visual decorrem ou decorreriam por algum motivo que não ficou muito claro pelo menos na minha leitura de um sistema capitalista de um modo individualista da sociedade tratar a propriedade privada bom, o problema é que os fatos mais uma vez os terríveis fatos estão contra a teoria marxista mais uma vez os fatos não ajudam muito a teoria marxista a ser comprovada não vou entrar em muitos detalhes mas o fato é o seguinte várias sociedades capitalistas muito mais capitalistas que o Brasil que está a anos luz de ser de fato um país capitalista não tem esse problema não tem esse problema crônico de poluição visual ou seja se esse problema decorre ou como você diz se a degradação da paisagem urbana é explicável a partir de um modelo de sociedade capitalista por que que essas sociedades capitalistas não tem esse problema? eu me pergunto será que esse problema não é cultural? será que esse problema não tem nada que ver com um sistema capitalista de ser? decorrente da busca pelo lucro ou coisa como tal? afinal de contas eu não entendo exatamente em que parte que um modelo não capitalista poderia ajudar como que você sustentaria isso? na verdade quando eu afirmo que a poluição visual é causada pelos apelos visuais que trazem um apelo comercial não digo que só por eles mas no Brasil você está me dizendo que em outros lugares isso não ocorre essa forma de propaganda não ocorre mas o fato é que no Brasil ocorre e isso se nós retirarmos os apelos visuais comerciais nós ficaremos com uma paisagem muito mais equilibrada quer dizer se em outros locais isso não ocorre aqui é assim que acontece e se acontece assim é realmente comprovando a total a total relação disso com o sistema de oferecimento de mercadorias com a busca pelo lucro você oferece por meio da propaganda convence as pessoas a adquirir e é claro isso daí é o que vai gerar afinal para o produtor o lucro eu acredito que tem a total relação sim a paisagem atual com o sistema capitalista e com o apelo ao consumo professor Paulo Leite falando uma colocação agora no âmbito do direito no que se refere essa noção bem colocada no trabalho sobre o micro bem e o macro bem ambiental cada proprietário tem o direito de usar a sua propriedade e dispor dela esse uso entretanto não pode ser esquecido esse é o problema dos outdoors que implica numa destruição da paisagem urbana essa ligação entre o micro bem propriedade e o macro bem proteção da poluição evitar poluição visual na cidade foi muito bem colocada no âmbito da constituição através da chamada função social da propriedade função social da propriedade procura alegrar o micro bem e o macro bem no sentido que a propriedade diferente dos romanos hoje ela tem limitações é nesse aspecto que eu colocaria indagando já da professora não haverá também a necessidade de análise dessa questão sobre o âmbito do direito civil tendo em vista que o direito de propriedade colocado no novo código civil já prevê exatamente essa necessidade de respeito ao meio ambiente na verdade o direito civil já está pronto para essa vamos dizer para essa conciliação da propriedade do micro com o macro já está pronto o direito penal viria então como um complemento disso que já vem da constituição do direito civil então o direito penal seria a última a última arma para que isso fosse efetivado quando se fala em função social que se diz função socioambiental da propriedade é exatamente isso o proprietário ele não é simplesmente o dono daquele pedaço ele querendo ou não ele vai compor o restante da paisagem ele vai ser um pedaço daquela paisagem daquele todo e aí é que a sua propriedade poderia ou pode ser limitada por quê? porque dentro do todo ela vai compor algo maior que é a paisagem urbana e aí vista como bem público bem nós temos inclusive na lei das eleições uma previsão justamente para essa tentativa de não tanta poluição pelo menos por parte dos candidatos isso no período eleitoral claro professor Diógenes Ana você tratou não apenas mas tratou com mais detalhes de poluição visual como outdoor como cartazes como muros eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de outras construções uma edificação pode ela também prejudicar visualmente uma cidade nós tivemos pelo menos aqui em Brasília uns anos atrás um caso de um grande supermercado que fez uma construção bastante grande e segundo a opinião de alguns arquitetos aquilo atrapalharia visualmente a estética da cidade não sei se isso causaria um estresse no cidadão como você tentou mostrar as pessoas acabam ficando estressadas diante de uma profusão de propagandas é discutível não sei nem como se provar que uma pessoa fica estressada por isso mas qual seria a sua opinião a respeito de construções outras prédios monumentos obeliscos aqui em Brasília há uma proposta de fazer ou pelo menos ou havia de fazer um enorme obelisco na praça na espanada dos ministérios isso também não seria uma forma de poluição visual concordo professor realmente em alguns casos ainda que você que nós consigamos retirar esses apelos visuais algumas alguns elementos que permanecerão podem inclusive contribuir para essa poluição do meio ambiente poluição da paisagem urbana e aí viria seria necessária a atuação também do poder público nessas construções ou seja uma certa limitação da escolha de como construir da forma como construir do que utilizar casaria perfeitamente então se limita essa utilização dos apelos comerciais mas por outro lado não se esquece do restante que compõe essa paisagem urbana interessante no trabalho eu desenvolvo por meio de fotografias uma comparação entre a paisagem urbana dessa cidade em que eu morava Bebedouro há uns 50, 60 anos e atualmente e nós pegamos ali prédios que eram prédios históricos prédios tradicionais que foram totalmente modificados alguns até com vistas a modernização colocação de espelhos paredes novas e que se perde inclusive a história da cidade essas construções elas estariam adequadas também a uma paisagem urbana equilibrada acredito que não seriam conjunto não apenas os apelos visuais mas cuidar também do restante dos outros elementos Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Diógenes Coimbra também ao professor Paulo Leite nosso muito obrigado por aceitar o convite da TVG para participar deste debate e claro parabenizar e agradecer também a professora Ana Paula Jorge e lembro que você pode participar do nosso programa para isso é fácil basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia.stf.jus.br e nós entraremos em contato Obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa